Um barulhinho bem familiar para algumas pessoas, instrumentos que quase todo mundo tem em casa e com retalhos de tecidos, o resultado são lindas peças. Neste anexo, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém do Pará, funciona o projeto que tem ajudado muitas mulheres de vários bairros da cidade. E em apenas um ano de atividades, muito já foi feito e o servir ao próximo tem sido o principal objetivo por aqui. Dorcas era uma mulher caridosa que costurava retalhos de tecido para viúvas e mulheres carentes. Sua história contada no Novo Testamento é a inspiração para o nome do ateliê. E entrar no Ateliê Dorcas é ter a certeza de um encantamento. O trabalho feito com capricho, delicadeza e simplicidade nos detalhes, que enchem os olhos e chamam a atenção pelo colorido de cada retalho aqui costurado à mão. Mãos que têm ajudado e mudado a vida destas mulheres, que hoje podem fazer do aprendizado o sustento para suas famílias.